Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Antes que você comece a se perguntar o que é que está acontecendo aqui, eu queria pedir a você um pequeno minuto da vossa atenção para te apresentar essa variante do xadrez que eu achei muito interessante. Descobri muito recentemente, inclusive, estava dando uma analisada, uma olhada, tentando absorver um pouco mais de conhecimento. Eu achei muito interessante essa variante, que é o S-Chess, ou Xadrez Seyrawan. Ele recebeu esse nome por ser praticamente inventado por Yasser Seyrawan, criado por Yasser Seyrawan, na verdade, foi criado por Yasser Seyrawan em Bruce Harper, certo? Mas aí pegou o nome Xadrez Seyrawan, praticamente o S-Chess. Olha só, a ideia de adicionar peças ao xadrez, ela não é nova. Uma espécie de chanceler, uma vez, foi introduzido no jogo, uma espécie de mistura entre cavalo e torre, e aí o tabuleiro foi aumentado para 9x9. Essa mudança foi proposta em 1889 por um americano chamado Ben Foster. Já o cavalo-torre, também conhecido como centauro, ele aparentemente remonta lá para o século XVII, no ano de 1617. Já o bispo misturado com o cavalo, também tem um longo caminho. E em 1920, o campeão cubano José Raul Capablanca, ele propôs o chamado xadrez de Capablanca, acrescentando as duas peças, o chanceler e o arcebispo. O chanceler sendo uma mistura de cavalo e torre, e o arcebispo sendo uma mistura de bispo e cavalo. Tudo isso num tabuleiro 10x10. A motivação por trás de todas as reformas propostas do xadrez foram as mesmas. Ao invés de se tornar um teste de habilidade, imaginação e criatividade, o xadrez tornou-se uma questão de conhecimento e técnica, como nos jogos de cassino. A visão pessimista de Capablanca de que o xadrez foi jogado fora, há 80 anos atrás, foi demonstrado pelo desenvolvimento subsequente do xadrez como prematuro e injustificado, embora em retrospectiva Capablanca fosse presciente de que em suas opiniões raramente merecia o ridículo que receberam. A sensação de que o xadrez foi jogado demais repetitivamente, essa sensação foi compartilhada por muitos jogadores durante muitos anos. Por exemplo, Capablanca foi citada uma vez na Gazeta de Charleston, em 12 de fevereiro de 1928. A citação é que no xadrez hoje, tudo é conhecido por grandes jogadores. Não há novos movimentos, nem novas táticas a se considerar. Se for para o jogo crescer, vai ter que ser modificado. Com os avanços e a elaboração da teoria, da abertura e com o advento da internet, dos bancos de dados e dos mecanismos informáticos de xadrez, a intuição de Capablanca foi confirmada, tal como ocorreu em tantos de seus jogos. Ao nível mais alto, os novos movimentos são vistos somente após 20, 25 ou mais movimentos teóricos são jogados. Se forem vistos de alguma forma. Um jogador que conheça a teoria de uma abertura, vencerá um jogador que não conheça. Contagem de preparação e memorização contam hoje mais do que habilidade. Os jogadores já não precisam resolver as coisas mesmo antes do jogo. Os computadores vão fazer isso e o trabalho do jogador é simplesmente memorizar os resultados. Muitos jogadores, especialmente os mais jovens, eles simplesmente param no xadrez. Não porque não gostam mais de jogar, mas porque tem tanta ênfase em estudar e memorizar que eles não podem gastar o tempo para acompanhar os poucos jogadores que conseguem fazer isso. Para as crianças, por exemplo, o xadrez acaba se tornando demais parecido com a escola, repetitivo. E para os adultos parece como se fosse um trabalho. Por ser um jogo interessante, desafiador e social, muitas vezes acaba se tornando um fardo. Uma medida foi proibir os adiamentos, que aconteciam com frequência antigamente antes dos computadores. Um jogo que começasse hoje poderia de repente ser adiado no lance 40 para continuar amanhã com mais tempo. Os adiamentos foram proibidos, de modo que a análise do computador não pode ser usada nesses jogos. E com isso, os controles de tempo mais rápidos em torneios, para pressionar os jogadores a cometer erros e outras medidas de parada, não podem reviver completamente o xadrez. O que é necessário é algo novo, colocar os jogadores em seus próprios recursos novamente e permitir-lhes experimentar a alegria de descobrir novos aspectos para um jogo antigo. Capa Blanca quase teve tudo certo, mas as variantes de xadrez propostas até o momento tiveram a desvantagem significativa de exigir um tabuleiro maior. Isso cria vários problemas. Do ponto de vista teórico, por exemplo, o tamanho do tabuleiro afeta o valor relativo das peças. O exemplo mais óbvio é que um tabuleiro maior diminuiu o poder do cavalo e do rei, que são peças de curto alcance. Os pinhões também não conseguem enfrentar as forças adversas tão facilmente. As estruturas de pinhões familiares simplesmente desapareceriam. Do ponto de vista prático, um tabuleiro expandido significa que o tabuleiro existente fica obsoleto e também vai precisar ser substituído. Além disso, não são necessários também mais pinhões. Isso torna a atualização de conjuntos existentes muito mais pesada e dispendiosa e cria uma barreira desnecessária para a aceitação da melhoria. Já o xadrez Sera One não requer um novo conjunto, um tabuleiro. Apenas quatro peças adicionais, que são essas que você está vendo ao lado do tabuleiro. O jogo começa como um jogo de xadrez normal. Os jogadores não vão ficar desorientados. Mas a colocação das peças em casas desocupadas pelas peças existentes altera o jogo e cria inúmeras possibilidades que tornam aberta um reexame de toda a teoria existente e abre muitas novas possibilidades. Os jogadores que entendem os princípios da abertura do jogo irão fazê-la bem, enquanto os jogadores que dependem principalmente da memória vão encontrar certas dificuldades. aqueles jogadores que fazem as coisas de forma mais mecânica. Para um futuro próximo, um futuro previsível, os computadores não fazem parte do jogo ainda. E o pensamento humano, mais uma vez, será essencial para a compreensão do jogo. A gente não sabe todas as respostas, seja na abertura, meio do jogo ou final, e está aí para ser descoberto. O xadrez Sera One, ao introduzir duas novas peças, faz o xadrez ser divertido novamente. Esse é o vídeo de introdução. No próximo, a gente vai ver o que são necessariamente essas duas peças aqui e como elas se movimentam. Além disso, a gente também vai dar uma olhada em alguns exemplos nos próximos jogos de como uma partida de STI pode vir a se desenvolver e também conhecer os movimentos das peças e algumas regras. Bem, então é isso. Deixe para mim um comentário, eu quero ver muito o comentário de vocês nisso. E se vocês aprovam, que a gente continue nessa série de vídeo. Forte abraço e até a próxima. Espero que eu consiga levar o STS para vocês de forma aceitável, vocês aceitem, que com certeza eu achei muito divertido e muito massa. Valeu, forte abraço.